O que é o Henrique? O que é o Henrique? 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 Se inscreva no canal. 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 Não conseguiu chegar o Diego. Bola para o fundo do gol. Luciano, camisa 18. A jogada do Vido não deu certo, mas o Corinthians insiste. É de novo a hora do Corinthians atacar. Para apertar, Luciano dominou. Bateu! Bateu! Gol! Colasso, Luciano, gol do Corinthians! Que batida do Luciano! Que batida do Luciano! Que gol do Luciano! Dominou. Recebeu do Fagner. Recebeu do Fagner, recebeu do Fagner. Teve espaço. E ainda teve a manha de botar a bola no chão. Dar uma olhadinha para o goleiro. Pegar com o lado de dentro do pé. Fazer a curva e meter na caveta. Sem chance pro Diego Beijinho do Luciano O quinto gol dele no campeonato Acima do Vítor, já faz a finta Ainda Marquinhos, segura Aqui mais atrás o Wendel Por dentro já passou o Henrique O Wendel preferiu o cruzamento na área A bola sobrou pra Luciano, tá de frente GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Luciano Se emociona Volta a marcar gol com a camisa do Corinthians Chora muito Camisa 18 do Corinthians Aos 26 minutos Desse primeiro tempo Luciano, jogada perfeita do time do Corinthians Cruzamento da esquerda do Wendel Os zagueiros do Santa subiram Não acharam nada Sobra de Luciano Por todos os ângulos Para você curtir Que bola perfeita Que domínio do Luciano Achou o espaço O pé canhoto é gol dele Gol do Corinthians Corinthians Abre o placar aqui na sua casa Um Corinthians Do chorão Luciano Zero pro Santa O pé o placar aqui na sua casa Eu vou te arrepender